Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Existia uma crença ali naquele tempo, na geração de Jesus, na época de Jesus, que o Messias seria precedido pelo retorno de Elias. Esse seria um sinal, uma prova, uma certificação irrefutável da vinda do Messias. E diante disso, dessa crença, os discípulos perguntaram, Por que então os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? E aí Jesus responde a eles que esse sinal não só era verdade, mas como Elias já veio, porém eles o eliminaram. João Batista era o Elias que todos esperavam. Mas como nós conhecemos a história, ele também acabou sendo martirizado. O grande profeta que deveria vir para preparar o caminho do Senhor foi morto, como a maioria dos verdadeiros profetas. E nós sabemos, assim também iria acontecer com o Messias, que também seria martirizado, seria morto. E na maioria das vezes, nós ficamos à espera desse sinal. Esse sinal que nos ajude a discernir o que nós devemos fazer, como nós devemos proceder. E quase sempre, né, esperamos sinais que são espetaculares, grandes sinais. Criamos uma dependência tão grande desses sinais que nós acabamos não sendo livres para reconhecer e acolher Jesus Cristo que está no meio de nós. Por isso que Jesus hoje também diz que nós precisamos ter essa sensibilidade, precisamos nos exercitar na sensibilidade para reconhecer as manifestações da sua presença em nosso meio. O Senhor, ele envia-se em sinais, mas ele nos faz livres também para acolher ou não a sua presença. E nós precisamos dessa interioridade para reconhecer o sinal, o sinal que já nos foi dado, que é Cristo Jesus. A sua palavra, ele veio para nos dar a salvação. E o Senhor sempre nos indica o caminho. Contudo, ele também respeita a nossa liberdade. Ele nunca é impositivo. Os sinais que o Senhor nos envia não são sinais impositivos, mas são sinais que nos fazem decidir livremente, optar livremente pela salvação. Estejamos atentos. Fiquemos à espera. Tenhamos o coração sensível aos sinais que o Senhor já nos enviou. Desce sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.